Fala camada, eu sou o Pere Andrade e esse daqui é outro, como sempre, Musicalize Review, olha só E hoje aqui para falar do novo álbum do Strange of Oaks Você conhece o Strange of Oaks? Eu não conhecia, tinha ouvido falar por alto Peguei o álbum para ouvir esse novo chamado Hard Love, quinto álbum da banda E vou falar que surpresa boa, que disco legal de rock Então para saber o que eu achei desse álbito, você vai vir comigo aqui, ó Depois dela que tá vindo, ó, tô sentindo, tô sentindo Vem vinheta, foi! Rapaz, que surpresa boa esse álbum do Strange of Oaks Uma banda que eu meio que já tinha ouvido falar de nome Esse projeto do Timothy Showalter, que é o cara que é cantor e compositor Ele tem esse projeto desde mais ou menos 2009, quando ele lançou o primeiro álbum da banda Eu não conhecia muito mais a banda, eu comecei a conhecer mais agora que eu peguei o álbum para ouvir Mas eu tinha esse nome na cabeça, já não me era estranho Tanto que depois, quando eu fui caçar os álbuns para dar uma conferida e tal Acabei que eu só escutei um Que foi um álbum que eu lembrava da capa desse álbum, que é o Rio, que é o álbum antes desse E eu lembro que no final do ano passado, eu tinha meio que ouvido Talvez por isso tenha ficado na minha cabeça também O single, Rachel Kids Que na época eu não dei muita atenção O álbum me pegou meio de calça riada Porque eu não esperava uma sonoridade anos 90 E tão bem feita e tão da época E de uma mistura muito boa Ele parece que ele é um cara que é tão fã quanto eu Dessa época, desse tipo de sonoridade É engraçado porque é um basicamente É meio noisy rock e meio psicodélio Qual o ângulo do álbum fica nessa transição Com variações de hard rock e variações de grunge Fica uma mistura muito interessante E é maneiro porque assim, não é um cara que só gostava de uma parada É um cara que gostava de várias coisas Os anos 90 tem muito disso A galera que curte muito o som dos anos 90 Curte uma gama de bandas Os anos 90 eu acho rico, muito rico musicalmente por causa disso Porque parece que foi a última década Que tipo assim, o nego fez de tudo Chegou nos anos 90 Ainda mais que o nego rebelde pra caralho O nego meio sem perspectiva das coisas E falou assim, pô meu irmão Vamos juntar tudo e fazer uma porra muito doida Que é onde nasce new metal Onde tem o grunge Onde tem o alternativo Estoura, o indie Uma porrada de outros subgêneros acontecem também Então eu adoro os anos 90 por causa disso Essa multipluralidade de sons E aqui nesse álbum já dá pra sentir um pouco disso Mas muito hard rock e muito grunge Você vê por exemplo na Radio Kids Que eu já disse que inclusive Além de ser a minha faixa favorita do álbum É uma das mais fodas do ano Cara, que faixa incrível Que faixa descomunal de boa Demais, demais, demais Eu até sinto, não só da Radio Kids Mas de outras faixas desse álbum O álbum tem nove faixas Se esse álbum tivesse sido lançado nos anos 90 Metade dessas faixas seria um puta hit de rádio A própria Radio Kids seria uma música Que ela seria uma música talvez No nível desses clássicos que a gente tem Do Purgen, do Nirvana, da Alice in Chains Dos Tony Temple Pilots, do Red Hot, sabe? Essas músicas que até hoje ecoam Provavelmente essa música estaria, eu acho, ali no meio Cara, que música foda Que música dessa coisa meio Também um pouco Sonic Wolf Que é uma coisa meio Ela é meio deprê Mas ao mesmo tempo É aquele deprê do grunge Que ele coloca pra baixo Mas ao mesmo tempo É muito triste É meio sufocante Mas ao mesmo tempo Cara, é meio glorioso É meio tipo Porra, eu quero me libertar Eu quero gritar Eu quero pular É muito incrível isso É muito, muito foda essa faixa A Everything Que é a música que eu venho depois Inclusive, cara É mais grunge ainda É uma mistura Meio que de Alice in Chains Nirvana e Screaming Trees Ainda pelo álbum Você vê várias referências Tipo, por você ver A diversidade do álbum Porque ele pula Essas coisas super grunge Pra outra grande referência Pra mim do álbum É Black Crow É uma das únicas bandas Dos anos 90 Que fazia um hard rock Bem setentista Uma pegada meio Stone Mas tinha aquela coisa Hard rock bem power Bem encorpada E os anos 90 Não tinha muito disso E essa banda fazia isso Do jeito foda Eu sinto um pouco De Oasis em algumas músicas Um pouco de Google Dogs Pra você ver Eu sinto que Ele junto com o produtor O Nicholas Vernes Eles tentam Fazer realmente Um disco poderoso De rock Por isso que Talvez a sensação De que a maioria das músicas Umas quatro Ou cinco Das nove faixas Tocariam em rádios Eles querem fazer Um puta álbum de rock E eles são até Bem sucedidos No que eles conseguem Tem influências Até de coisas Usando 70 pra cacete Tem influências Talvez até Do Black Kiss De Pink Floyd Mas Eu não sinto Uma parada atada Eu sinto Uma parada muito fresca E é muito bom Ver uma banda Fazer um comeback Um retorno A sonoridade Que ele é fã Ao mesmo tempo Que faz uma coisa fresca É muito bom Quando uma banda Consegue fazer isso E nesse hard love Ele tem uma puta Vibe nostálgica Pra mim Na maior parte dele Mas no interior dele O Showalter Ele é um cara Ele é muito sincero Na hora de falar Das letras dele Ele fala de coisas Muito pessoais Ele meio que Só escreve de coisas Que ele sabe E no Rio Ele já tinha Meio que Começaram a ficar Muito sem papas Na língua Meio que Estourou duas coisas O problema dele Com bebida Mais Um problema Extraconjugal Que a esposa dele Teve Enquanto ele estava Em turnê Eu acho A esposa teve um caso Meio que eles Se brigaram Pra caralho Quase se afastaram Mas no final das contas Conseguiram se acertar Mas nesse álbum Até talvez pelo título Hard Love A própria faixa Hard Love Você sente que existe Uma tensão entre os dois Ainda existe Uma certa briga Não foi totalmente resolvida Eles ainda estão tentando Reaprender A viver como casal E além de outros Problemas do Showalter E aqui ele continua Exorcizando seus demônios E falando Tipo Letras que falam Sobre o abuso dele E a luta contra drogas Quando ele Quase perdeu o irmão Por causa de uma overdose Ele aqui parece que está tentando Ser um cara melhor Ser um cara mais equilibrado É uma evolução Tematicamente Do Rio pra cá Não é um álbum perfeito Como ele não é perfeito Mas é uma puta tentativa É um puta game É um puta avanço Cara se você é fã Dessas bandas Que eu falei todas no começo Você vai adorar Esse álbum Se você estava sentindo Falta de um álbumzão De rock Para e ouve Esse Hard Love Do Strange of Oaks Por isso eu estou dando Nota 8 Para esse álbum Então foi isso galera Esse foi outro Musicalize Review Não se esqueça Sempre de curtir De compartilhar Falar aqui embaixo O que você achou Aquele beijo Aquele abraço E aquele Tchau Fui Tchau